Militares tomam poder em golpe de Estado no Gabão e o Presidente Ali Bongo foi deposto, está preso. Eu sou Ali Bongo, Presidente de Gabão e vou enviar um mensagem a todos os amigos que temos em todo o mundo, para dizer que eles fazerem um sujeito, para que as pessoas aqui me derrubaram. Eu não sei se digo infelizmente ou felizmente, mas o povo do Gabão festejou esse golpe de Estado. Mais uma vez, um líder ditador caiu nas mãos dos militares. Eu acho que virou moda nos dias atuais tirar dessa forma aqueles que estão a destruir os seus povos. Ali Bongo está há 14 anos no poder e ele queria mais, mas o povo já estava cansado do senhor. O senhor fisicamente já não tinha mais força na minha família. Eu acho que eu já partilhei aqui no canal a minha posição sobre este senhor. Eu acho que ele já não tinha mais condições para dirigir o seu país, mas o olho grande lhe fez pensar que estava fofo. Só que era armadilha. Militares anunciaram que as eleições gerais no Gabão foram anuladas. O atual presidente, que está há 14 anos no poder, venceu a disputa para um terceiro mandato. Só que, segundo os militares, houve muita fraude nestas eleições. Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso bom e rico de estresse para mais um novo canal pessoal. Como que é inscrito o seu canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E aqui não pode perder nenhum vídeo. A Connect Cargo é uma aplicação que pode descarregar no telemóvel. Junto aos fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar, tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, se encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Nós asseguramos os preços mais competitivos do mercado. E se tiver alguma dúvida, a nossa equipa de suporte está sempre disponível. Faça já o download da Connect Cargo. Um grupo de alta patente das Forças Armadas do Gabão anunciou um golpe de Estado nesta quarta-feira, que é dia 30 de agosto, em rede nacional. Eles alegaram fraude nas eleições gerais do Gabão, que ocorreram no fim da semana. E as eleições apontaram como vitorioso o atual presidente, que já não é mais o Ali Bongo. Rapidamente, isso causou um barulho imenso lá no Gabão. Então, muitos gaboneses não aceitaram esta vitória, até porque o Ali Bongo já não gozava de popularidade satisfatória lá no Gabão. Era tipo o MPLA, ok? Pagava pessoas para participar de suas atividades, pagava bocas, fazia aquele trabalho que o MPLA faz em Luanda ou em Angola. Mas os militares, como não estão macumunados com o regime do Ali Bongo, estavam a acompanhar como já virou moda em África. Se você brincou, você vai ser destituído de uma forma bruta. Então, acompanharam as eleições e viram que não. Pela insatisfação popular, é impossível o Ali Bongo vencer as eleições. Então, decidiram tirar o homem do poder. O Ali Bongo foi colocado em prisão domiciliar e os militares também informaram à imprensa que fecharam as fronteiras do país. Tudo foi televisionado ao vivo numa rede nacional do Gabão. Eles reivindicaram o poder no país. Todas as instituições estatais, como o Senado, Assembleia Nacional do Gabão, tudo estão dissolvidas. As fronteiras terrestres e aéreas do país foram fechadas. Em nome do povo gabonês, nós decidimos defender a paz e colocar um fim no regime atual, afirmaram os militares na televisão. Minha família, eu acho que todo mundo sabe que o Ali Bongo é um homem que não está bem de saúde, não está bem, anda com uma dificuldade porque já tem AVC e todos os mãos aí grave. E ele também conseguiu o poder de mão beijadas, minha família. É isso. O seu pai ficou muito tempo no poder, minha família. Segundo aqui o Wikipedia, o pai do Ali Bongo ficou no poder por seis mandatos, minha família. Seis mandatos. Entrou em 73 e só saiu também no poder porque morreu, ok? Não saiu porque não, saiu porque morreu. Só mesmo assim que ele saiu, minha família. Se não fosse a sua morte, o Omar Bongo possivelmente ia ficar velho no poder. E o filho assumiu o poder em 2009. De lá pra cá, é mesmo só ele, minha família. E possivelmente o Ali Bongo queria replicar o feito do seu pai, o Omar Bongo, mas não conseguiu porque... Os senhores estão cansados desse senhor, minha família. Assim, eu já vi esse senhor várias vezes a falar e, sinceramente, minha família, não estou aqui só falar porque o senhor fisicamente não está nada bem, mas também não representa nada de bom para o povo do Gabão, nada, ok? Por isso, quando o golpe foi anunciado, o povo do Gabão festejou. O que é isso? O Número, o Número O povo do Gabão festejou. É assim, quando o golpe do Estado vai contra os interesses do povo, o povo reclama, o povo chora. Mas em todos os países africanos que ocorreram golpes de Estado, o povo não reclamou, o povo só festejou. Quer dizer que foram golpes de Estado necessários. Ah, não estresse, você está a apoiar o golpe de Estado. Minha família, não estou a apoiar o golpe de Estado, não me interpretem mal. Existem pessoas, líderes que estão a acabar com o sonho do seu povo. Líderes que não apresentam completamente nada para o seu povo, mas querem continuar no poder. E hoje em dia, os países africanos estão a abrir os olhos. Estão a olhar para o futuro do amanhã. Estão a tirar esses homens no poder. Não concordo com esta prática, deixo aqui bem claro. Mas o povo do Gabão está feliz. O que eu posso dizer com isso? O povo está feliz? O povo do Gabão. Aqueles que comem, dormem, vivem no Gabão, festejaram isso. Vou criticar? Eu não vivo a dor do povo do Gabão. Eu não sei as dificuldades do povo do Gabão. Mas eu vi o povo do Gabão a celebrar este ato. O que eu posso interpretar? É que o povo do Gabão estava insatisfeito com a governação do Ali Bongo. Agora que ele saiu, eles podem respirar. Essa é a interpretação lógica que podemos ter deste caso. Não podemos esquecer que a família Bongo governa este país quase que desde que o país é independente. O país teve um presidente diferente. Depois foi família Bongo, família Bongo e depois teve alguns presidentes interinos. É só a família Bongo. Lembrando que Gabão é um grande produtor de petróleo. Tem muito petróleo. A família Bongo domina este país há praticamente 56 anos, minha família. É muito tempo. Desculpem. Não estou aqui a apoiar o golpe do Estado. Não me interpretam mal, mas é muito tempo, minha família. 56 anos. Sou uma família a governar um país. Minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo. Após o golpe do Estado, o Ali Bongo pediu ajuda aos seus amigos. Aos seus aliados, o Ocidente, para lhe ajudarem. Eu acho que antes do Ocidente tentar fazer alguma coisa, um ataque, sei lá o que, ao Gabão, primeiramente devem se perguntar, o povo do Gabão está feliz ou está triste com esse golpe de Estado? A nossa ação como Ocidente que vamos fazer vai agradar aquele povo ou não vai agradar aquele povo? Estamos a defender os nossos interesses ou os interesses do povo gabonês? São essas simples questões que o Ocidente deve se fazer antes de tentar fazer alguma coisa nessa questão do Gabão. Após, só vimos aqui pessoas a festejarem esse golpe de Estado. É triste? É triste, mas o Ali Bongo já não tinha que mais concorrer. Tinha que descansar, cuidar da sua saúde. Mas ele queria mais. E esse mais acabou agora. Se você gostou desse vídeo hoje, deixa o teu like, comenta e partilha para mais conhecimento e acesso a essa informação. Que Deus abençoe a Angola. E abençoe a nossa mágica agora. Estamos por aqui, família. Estamos por aqui, família. A CIDADE NO BRASIL